Boa tarde, boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Hildo, junto a vocês, para dar início a mais uma tarde de estudos com a nossa disciplina de projetos. Hoje, na nossa disciplina de projetos, a gente tem que dar continuidade ao que foi falado na semana anterior, falar um pouco sobre o agronegócio, mas agora é voltado para as empresas familiares. E o agronegócio está ligado a isso também. E vou aproveitar e começar, já tinha prometido isso, vou começar a falar sobre projeto, vou falar sobre o projeto de software. Porque somos da área de informática e já começamos a aprender a criar os nossos primeiros algoritmos, já estamos partindo a criar os nossos módulos, a criar um projeto, criar um software onde esse software tenha vários módulos. Então, chegou o momento de a gente começar a falar de como é a documentação desse projeto. Como é que eu crio, como é que eu devo prosseguir na criação de um software. Será que essa documentação tem que ter algo a mais do que simplesmente o código fonte do meu projeto, do meu código, do meu algoritmo? Será que tem que ter alguma coisa a mais do que simplesmente o código fonte, aquela linguagem? Será que eu tenho que especificar algo a mais? E aí é justamente isso que a gente começa a falar agora. É claro que isso tudo vai ser desenvolvido, todo esse projeto de software vai ser desenvolvido conforme o nosso curso inteiro. Vocês vão aprender a como organizar esse projeto, como um projeto em si deve ser planejado. A gente vai entender sobre ciclo de vida e isso aos poucos, aula a aula, a gente vai aprendendo. Hoje eu vou apresentar de forma geral o projeto de software. Não é o nosso projeto que vai ser entregue ao nosso professor mediador. Não é esse. O nosso projeto de software é algo bem mais amplo. Ele é algo que estaria ligado à sua construção de um software para venda. Uma construção de um software para uma empresa. Uma construção de um software como, por exemplo, a documentação que faz parte daquele software, um jogo, por exemplo, que você cria. E aí você precisa daquela documentação, o passo a passo, o seu funcionamento. Até mesmo para você gerar aquele documento de patente, mostrando que esse software foi uma criação sua. Então, esse projeto de software é justamente apontando para isso. Ele é bem maior, muito maior do que esse projeto que vocês já começaram a pensar, já começaram a imaginar para entrega junto ao professor de vocês. Ele vai ser muito mais do que isso. Ele vai abranger todo o nosso curso. E é bem provável que em disciplinas mais adiante, a gente vai começar a montar ele. A gente vai começar a montar esse software passo a passo, a sua documentação desse software, esse projeto. A gente vai fazer isso mais adiante. Por enquanto, é os primeiros passos na construção desse projeto. Além disso, eu vou falar também, eu vou trazer para vocês, já deve, talvez já chegou até vocês, o modelo do projeto que está sendo pedido para vocês dessa disciplina. Eu vou apresentar ele um pouco, falar um pouco sobre ele. Ele está mais voltado para a parte de escrita, ele está mais voltado para algo mesmo próximo a você, como a sua comunidade, algo da sua cidade, algo mais relacionado com uma ideia. Futuramente, essa ideia que você tiver agora, como existe um problema na minha cidade e aí a solução poderia ser a criação de tal coisa, ela poderá abranger também um projeto de software. Isso futuramente. Então, eu vou falar um pouco sobre ele também na nossa aula de hoje. Mas antes da gente partir aqui para a nossa aula, eu vou pedindo para cada um de vocês que estão me acompanhando em sala de aula, que estão me acompanhando aí direto pelo YouTube, que faça uso dos nossos chats, que mande mensagem caso fique alguma dúvida, que se você tiver algo a contribuir, pode mandar mensagem aí, eu estou sempre aqui de olho aqui no nosso chat, para que eu possa responder vocês, para que essa nossa aula seja criada, seja produzida, conforme cada um de vocês forem entendendo do assunto. O melhor aqui é o aprendizado. Então, vamos lá, vamos partir para o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje, aqui na disciplina de projetos de aprendizagem interdisciplinar. Para hoje, nós temos empresas familiares e suas contribuições para a economia local. E é por isso que eu disse que esse assunto está extremamente ligado à questão do agronegócio. Normalmente, a gente vê até que a agricultura familiar, ela faz parte, deve ser vista como uma empresa familiar. Então, nosso objetivo principal para hoje é reconhecer as características e importância das empresas familiares na realidade local. Vamos lá, partindo aqui. Empresas familiares. As empresas familiares fazem parte do cenário econômico em todo o mundo e sua importância para a geração de emprego e renda é inegável. Porém, existem conflitos graves entre gerações e herdeiros que podem desencadear um processo de degeneração organizacional, levando à mortalidade prematura. A questão que se coloca pré-mente é como perpetuar as organizações de natureza familiar. Para responder, é necessário entender as características e o contexto inerente às empresas familiares. Então, o que é dito aqui, a gente entende o seguinte, que a empresa familiar, normalmente, uma empresa fundada por irmãos, pais e filhos, uma empresa ali que está ali em domínio de uma família. Só que essa família, por cada um ter seu próprio interesse, cada um ter seu próprio rumo, poderá fazer com que isso atinja diretamente essas tais empresas. Vamos pensar na agricultura local, vamos pensar em algo como um pai que tem ali suas plantações, que atende, tem um pequeno criadouro, que ele faça isso do seu dia a dia. E os filhos não querem isso para seu futuro, eles preferem ir para a cidade, preferem outra coisa. Então, esse poderá ser o início dessa tal mortalidade prematura dessa empresa. É internacionalmente aceito que o conceito de empresa familiar congrega três grandes vertentes, a propriedade, a gestão e a sucessão. Sucessão, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver que é uma das mais difíceis de ter esse prosseguimento. Propriedade. O controle da empresa encontra-se nas mãos de uma família que detém ou controla a maioria do capital. Isso a gente vê até em grandes empresas, não estou falando só da empresa local não, aqui é focado para a empresa local, mas não estou falando só isso não. Grandes empresas, como por exemplo, os frigoríficos JBS, é de uma família. A própria Rede Globo, a Rede Globo de televisão, ela faz parte também, está no domínio de uma família, a família Marinho. O próprio SBT, a família do senhor Abravanel, Silvio Santos. Então, são empresas que estão ali ao redor de uma família, estão ali fazendo parte justamente de todo o projeto daquela família. A gestão, os lugares de topo da empresa são ocupados pelos membros da família. Então, normalmente, as pessoas que mandam ali, as pessoas que decidem o futuro daquela empresa, normalmente são pessoas da própria família. Sucessão. A segunda geração familiar assume os lugares deixados vagos pelos parentes e assim sucessivamente. E aí que mora o grande problema. A gente pode olhar cada um desses pontos, propriedade, estar ali, vamos voltar aqui um aqui, propriedade, estar no nome de uma família, a propriedade em si, estar em nome de uma família, isso é básico. Isso é básico, toda a riqueza, tudo estar ali em nome daquela família, isso é básico da empresa familiar. Mas a questão da gestão, ela já esbarra na primeira problemática. Que não é somente por ter nascido naquela família, não é somente por ser membro daquela família, que aquela posição, aquela função que eu tenho na empresa, eu esteja desencadeando, eu esteja exercendo da melhor forma possível. Que não tenha ninguém que poderia estar fazendo algo melhor do que eu ali, do que esse membro nessa família, nessa empresa poderia estar fazendo. Pode acontecer isso sim. E aí tem a questão do jogo de interesses. A família que tem que mandar ali. E aí certas decisões poderão não ser as melhores. Mas a questão, sem dúvida nenhuma, a questão da sucessão, se remete ao meu exemplo inicial. Ao exemplo dos filhos que não querem seguir os caminhos deixados pelos pais. Que não querem seguir aquele mesmo projeto de vida. Que eles querem seguir o próprio caminho, criar o próprio percurso. E aí, neste caso aí, a sucessão se torna um dos entraves, um dos maiores entraves aqui na vida, no prosseguimento de vida de uma empresa do tipo familiar. A DASH, 2006, diz o seguinte, expõe que as empresas são caracterizadas por serem entidades com personalidade diferente e independente dos seus proprietários administradores. E por isso, podem ter direitos e obrigações próprios. Esse entendimento sobre a separação que existe entre pessoa, pessoa física e jurídica, se faz necessário. Especialmente, quando se trata de empresas familiares. Já que nelas, deve ser clara a distinção entre empresa e seu proprietário, para que a gestão possa ser bem efetuada. Gente, o que é dito aqui por a DASH é o seguinte. Tem que perceber que a empresa é da família. Se a empresa é da família, vamos pensar em uma empresa, algo bem minúsculo, bem pequeno. Um mercadinho. Você e sua família tem um pequeno mercado. Tem ali um mercado, vende pequenas coisas, atende ali o seu bairro. É uma empresa do tipo familiar. E essa empresa do tipo familiar, por ser empresa, tem que se fazer essa divisão entre pessoa física e pessoa jurídica. Tem que se fazer a administração como uma empresa deve ser feita. Por ser um mercadinho da família, essa família pode ir lá se utilizar dos produtos a bem querer. Ah, estamos precisando aqui de arroz, feijão e tal, para usar mesmo dentro de casa. Vai lá e pega. Ah, eu quero beber um refrigerante. Vai lá e pega. Ah, eu estou com vontade de comer um doce. Vai lá e pega. Ela, a pessoa, ah, eu sou da família, essa empresa é minha. Então, eu posso usar do que tem nela a todo momento. Posso usar do jeito que eu quiser. Não é assim. É isso que é justamente essa divisão entre o que é jurídico e físico. O próprio Sebrae, quando se fala de treinamento para empresas familiares, o primeiro ponto que eles falam é o seguinte, que você, nessa sua empresa, você tem que se ver como empregado dessa empresa. Você tem que realmente fazer com que você tenha o seu salário, você tem que medir tudo isso. Você não pode estar simplesmente fazendo tudo ali o melhor pela empresa e não pensar também em ter seu salário, sua recompensa. Essa recompensa faz com que você até se esforce mais para continuar ali naquela empresa, para que ela tenha sucesso. E, ao fazer essa divisão, você cria aquele orçamento que não vai fazer a tua empresa quebrar. Ela vai ter o próprio investimento, ela não vai furar o caixa dessa empresa. Então, é de extrema importância fazer essa tal separação, ter esse entendimento do que é cada um, fazer essa distinção entre esses dois mundos. Família, já a família, o segundo, do mesmo autor, o Adash, num sentido mais estrito, seria apenas um casal e seus descendentes. E, num plano mais amplo, são incluídas pessoas com vínculos sanguíneos ou jurídicos, sendo essas pessoas denominadas parentes. Então, são pessoas que normalmente nasceram ali dentro da mesma casa, tem ali uma ligação sanguínea, uma ligação afetiva. Então, eles têm esse laço familiar. Da união desses conceitos, do laço familiar e da tal empresa, temos a empresa familiar, que é toda a organização na qual uma ou poucas famílias se concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade e, eventualmente, participam da gestão. Tais empresas surgem da ideia de um empreendedor, que na maioria das vezes é audacioso e tem visão de negócio, visando colocar sua ideia em prática e que normalmente busca na família o apoio para tocar o negócio. As empresas familiares são organizações muito importantes, tanto no Brasil, quanto no contexto econômico internacional. Ocupam uma grande parte da paisagem econômica e social, visto que 80% de todas as empresas no mundo são familiares. Olha só esse dado, 80% das empresas que temos no mundo, eu falei de algumas aqui, Rede Globo, SBT, falei de algumas, mas a gente vê que a grande maioria das empresas que existem, elas são familiares. Não é diferente de uma empresa, você começar a empresa, não tem ninguém da sua família, a empresa é sua, mas você não emprega as pessoas da família, você não inclui nessa empresa, em suas decisões, pessoas da família. E aí a empresa familiar tem justamente isso, ela faz com que os gestores dessa empresa sejam parte essencial dessa família. Eles têm um cenário atualmente globalizado e competitivo, as empresas familiares ocupam uma posição de destaque no âmbito dos negócios por sua contribuição para a economia brasileira. Quando a gente fala 80% das empresas no mundo são familiares, a gente tem que entender que isso vai desde as grandes empresas multinacionais, como, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, a Gerdau, que é uma empresa multinacional que faz parte da família Gerdau. É o caso da Ferrari, a Ferrari faz parte justamente da família do seu criador, Enzo Ferrari. Então são empresas grandiosas, empresas mundiais, que fazem parte, que nasceram justamente da questão de uma família. Mas não é simplesmente uma pessoa fundá-la, mas sim essa pessoa incluir seus pares, incluir seus familiares no seu desenvolvimento, fazer parte da gestão dessa empresa. E isso vai desde o modo local também, aquele mercadinho que eu disse, a família tem um mercadinho na casa. Esse mercadinho bem ali foi fundado pelo pai, o chefe da família, digamos assim. Mas todos os outros filhos estão ali fazendo outros trabalhos junto a esse mercadinho. Não é somente o pai que faz ali, empurra aquela empresa. Mas todos os outros estão ali, estão na parte administrativa, parte contábil, parte de entrega, limpeza. Tudo isso eles acabam, cada um, tendo ali a sua posição dentro dessa empresa. Diferente seria se esse fundador, esse pai, tivesse feito esse mercadinho e contratado para cada uma dessas funções, limpeza, entrega, tudo isso, outras pessoas, terceiros, e não incluísse ninguém da sua família ali. Aí a gente já vê como outros olhos ali, no caso, essa empresa. E a gente sabe que é difícil, se você é dono de uma empresa, se você tem ali uma empresa, de negar justamente esses empregos aos familiares. Eles acabam fazendo parte, transformando isso em uma empresa do tipo familiar. Mas o ponto principal é, as decisões que essa empresa tem que tomar junto ao mercado, fazem parte justamente das decisões tomadas por esta família. Borges, Lima e Andrade, diz o seguinte, as empresas familiares são consideradas como objetos relevantes do ponto de vista econômico e social. Diversos estudos apontam para a primazia desse tipo de organização em economias avançadas e emergentes, contribuindo de maneira significativa para a geração de emprego e renda. Segundo o BNOF, em 2005, ele, em torno de 80% das empresas existentes na América do Norte e Europa, como já falado, são de propriedade familiar. Eu acho que o principal ponto de uma empresa familiar é que, diferente de uma outra empresa, vamos pensar de novo no exemplo do mercadinho. Se esse mercadinho está em tempos ruins, ele está em um tempo de vacas magras ruins, o dono do mercadinho, ele será obrigado a sair demitindo pessoas, ele não vai poder fazer com que aquela pessoa que está no financeiro ao mesmo tempo faça a faxina, ele não vai poder pegar vários cargos. Já quando as pessoas fazem parte da empresa como uma família, eles acabam pegando mais de um cargo. Ou seja, quando está no tempo de vacas magras, aquelas pessoas da família já têm esse desempenho maior quanto a isso. diferente daquele que é empregado, pega aquela função e ele fará, ele foi contratado para fazer somente aquela função. Ele não busca itens a mais, ele não busca mais ações ali dentro daquela empresa. Então, se a empresa vai mal, muitas vezes os empregados acabam nem se importando com isso, não procurando outras coisas. Já na família, isso se torna diferente, porque é um bem da família. O fracasso ali daquela empresa será o fracasso da empresa da família. Diferente de uma pessoa que tem um emprego, que se a empresa falir, ele simplesmente pode procurar emprego em outra empresa e acaba só perdendo, não se perde nada, digamos assim. Esse tipo de empresa, as empresas familiares, normalmente se inicia com as ideias de um empreendedor que vai acrescentando seus familiares no processo. Logo, a empresa familiar acaba tornando-se uma organização complexa pelo fato de inserir duas instituições no mesmo ambiente, a família e a empresa. E apesar da existência de muitos estudos sobre o tema, ainda não existe um consenso entre os teóricos e estudiosos sobre o conceito de empresa familiar. Então, isso depende muito da visão. Você olhar para a empresa e afirmar que aquela empresa é uma empresa familiar só porque pertence a uma família, é diferente você perceber que certas empresas vistas como familiares têm ali as suas decisões tomadas por membros da família. Então, existem certos níveis aí de visões sobre o que é uma tal empresa familiar. A gestão de empresas familiares. Com o processo de internacionalização dos mercados, aliado ao advento do desenvolvimento tecnológico, as organizações iniciaram a busca por novos modelos de gestão, objetivando assegurar sua sustentabilidade e longevidade no mercado. Um dos fatores de conflito na gestão de empresas familiares pode ser visto em sua fase inicial. Como destaca a DASH, em 2006, é que seria a confusão entre família e empresa e que o caixa é único. Olha o que eu falei aqui antes. Esse caixa é único. Não é porque a empresa faz parte da família. Ah, o que a empresa está ganhando aqui? O que o mercadinho está ganhando? Se ganhou dinheiro aqui, o dinheiro é meu também. É da minha empresa, da minha família. Então, eu posso meter a mão aqui no caixa. Ah, eu posso pegar produtos nesse mercadinho a meu bem querer? Não. Você não pode. Você tem que tratar aquilo dali como se fosse um mercado que não faz parte nem da sua família. Se você estiver ali trabalhando como repositor, é da minha família. Estou fazendo reposição de itens, você tem que fazer como se fosse um mercado à parte, fosse um mercado longe ali de sua família. Então, a gente tem que ter esse entendimento, essa questão do caixa único. Não tem que criar caixa diferente. Não é à toa que eu falei até o seguinte, que o próprio Sebrae, quando inicia-se uma empresa, um dos primeiros conselhos que é dado por eles, é justamente isso. Crie caixa diferente. Existe o caixa da empresa e cada funcionário, ou seja, cada uma das pessoas que são da família, que estão ali, deverão ter uma função. Você não pode simplesmente chamar o menino. Ei, menino, vem aqui. Meu filho, vem aqui olhar o mercadinho. De vez em quando ele vem e quebra o galho. Não. Tem que ter uma função mesmo. Tem que ter horário. Ele tem que cumprir horário. porque se você fala que de vez em quando você chama um para olhar ali aquela empresa, ele não tem aquela função fixa. Vai ter um dia que ele tem que fazer outra coisa, ele vai ter que sair e tal. Quem vai olhar? Quem vai atender? Então, tem que ter as funções bem definidas. Tem que ter um caixa bem definido. Tem que existir salários. Não é aquela coisa de não, eu vou chamar meu filho aqui para ficar olhando aqui enquanto eu saio. Não. Ele tem que ter aquela função e ele tem que ter ali a recompensa. Porque a recompensa de um funcionário é justamente o seu ganho, o seu salário. Então, tem que fazer parte quanto a isso. A empresa familiar que inicia usando somente um caixa, pensando somente dessa forma, um caixa único, não criando funções definidas, não criando salários, recompensas para aqueles que estão ali a trabalhar, ela está fadada ao fracasso. É um dos primeiros pontos que a empresa tem que definir. Quando não há distinções de recursos ou despesas pessoais e dos negócios, além de o local de trabalho assumir uma importância enorme na vida da família, esta acaba por confundir o que é da empresa e o que é da família. Imagina esse mercadinho aí que todo o alimento que essa família está a pegar, eles pegam lá do mercado, simplesmente, estou precisando de arroz, vai lá, pega um saco de arroz. Estou precisando de carne, vou lá e pego um quilo de carne. Estou precisando de refrigerante, vou lá e pego refrigerante. E isso vai faltar no caixa da empresa. Isso vai dar negativo no caixa da empresa. E aí, se eu de repente, eu assumir, não, peraí, para pegar alguma coisa aqui, tem que pagar, tem que sair um recurso, tem que mostrar de alguma forma. Por quê? Porque a família vai ficar acreditando que aquilo dali faz parte até mesmo dos bens naturais da família. Como se aquilo que está no mercadinho faz parte do que está dentro da geladeira. Por esse motivo, se faz necessária a profissionalização na gestão de uma empresa familiar que ultrapassa ou vai ultrapassar a organização aqui representada pela figura de seu fundador. Pois essas empresas acabam tendo a identidade do seu fundador. Então, muitas vezes, talvez vocês, na vida de vocês, já tenham visto coisas como ah, eu lembro que existia um bar aqui que era de tal pessoa. Depois que ele faleceu, a família não deu prosseguimento. Ah, existia tal empresa aqui que ela era até grande, tal, de repente uma gráfica. e aí de repente o dono faleceu ou ficou doente e os filhos não quiseram prosseguir com aquilo dali. Então, isso muito acontece que o fundador quem iniciou aquela empresa, aquele que teve o grande sonho, costuma não sustentar, a empresa costuma não sustentar após o fim dessa relação do fundador com a empresa. Seja por questão de saúde, questão até de morte, as empresas acabam falindo desse modo. empresas grandes, já temos exemplos até de empresas que seriam do nível multinacional que não acabam não conseguindo sobreviver à morte do seu fundador. Principalmente porque o fundador ele tem ali essa representatividade, ele tem ali algo a mais naquela empresa, é o jeito dele. Basta a gente ver o seguinte, vamos pensar uma das empresas que eu falei aqui, o sistema brasileiro de televisão, o SBT. O SBT é praticamente impossível uma pessoa falar da TV SBT sem lembrar do Silvio Santos. Fundador dessa empresa, é praticamente impossível. Vocês percebem que ele tenta ali sempre arranjar, colocar a família, tal, tá sempre a trabalhar, sempre a demonstrar o rosto, mas a cara principal, o jeito daquela empresa ali é a dele, é a única, é dele. Então é muito difícil uma empresa como essa daí que tem essa proximidade tão grande a um dono, ao fundador, conseguir resistir à tua saída, a saída desse líder, saída ali, seja por saúde, seja o que for, a saída dele ali, essa empresa continuar ainda com o sucesso, continuar com o efeito que ela tem ainda no mercado. Isso vai para diversas outras, a gente pode olhar diversas outras empresas que seguem esse mesmo rumo. Como destaca a Rocha, a profissionalização na gestão da empresa familiar é um processo de evolução em direção a um nível maior, maior informalidade. Com a profissionalização da gestão, a organização pretende abandonar as políticas paternalistas e protecionistas aglutinadas na história do país e da família patriarcal, assim como investir na capacitação de todos os indivíduos inseridos no processo organizacional com a busca e valorização da competência e do desempenho profissional. Então, mesmo você sendo parte da família e estando trabalhando ali na empresa, você tem que aumentar o seu nível quanto ao profissionalismo, fazer cursos, melhorar isso para que com esse teu conhecimento você possa alavancar essa empresa. Então, quanto menos, por que ele é o chefe do setor? Porque ele é filho do dono. Quanto menos a pessoa acaba assumindo posições dentro de uma empresa simplesmente porque é filho, é sobrinho do dono e sim porque mostra, demonstra que ele tem ali habilidade para aquilo, essa empresa tende ao sucesso. A gestão administrativa pode ser desvinculada da propriedade quanto o fundador, empreendedor ou gestor da empresa resolve profissionalizar o corpo diretivo da organização, ocupando-os com terceiros que não fazem parte da família fundadora, mas que para ocupar tais cargos demonstram habilidades e competências. Isso aqui é de extrema importância. é o que eu falei, não adianta dizer ele é filho do dono, é sobrinho do dono, que ele necessariamente terá habilidade e competência para aquele cargo. Poderá ter? Poderá. Ele nasceu vendo aquela empresa sendo fundada, ela crescendo, poderá ter essa empatia toda porque é algo que pertence a ele, ele poderá buscar se profissionalizar, aumentar o nível dele escolar, para que ele possa assumir essa vaga e ter essas tais habilidades e competências. Mas isso não quer dizer necessariamente só porque ele é da família que ele tenha essas habilidades. Então, normalmente, empresas que acabam em seu corpo, vamos pensar que o corpo de empresários que ocupam a organização, corpo diretivo que ocupa essa organização, são vários cargos. e será que tem a família para completar esses cargos e todos eles vão ter a competência e a habilidade para isso? Numa gestão puramente familiar é baseada historicamente na confiança mútua, provocada pelo vínculo comum, o que cria uma ligação de lealdade e submissão. Historicamente, a gestão familiar orienta-se pela informalidade, pelo paternalismo, com a profissionalização da gestão, deve-se orientar-se pela formalidade, pela burocracia dos processos com produtos e serviços mais especializados. Porque no caso a pessoa faz parte daquela família, está na chefia e ainda é um dos donos, é muito mais difícil dizer um não para ele. Esse caminho não vai ser o certo, isso poderá cair em um fracasso, poderá dar errado, é muito mais difícil dizer um não para uma pessoa, para uma chefia desse modo. E os processos internos têm que seguir os ritos burocráticos, ele tem que passar por tudo aquilo, questão de qualidade, questão de criação, tudo tem que passar pelos ritos da burocracia. Já Lady Bridge destaca três tipos de empresas familiares. Vamos lá para a primeira, a empresa familiar tradicional, cujos negócios são de domínio completo da família, que possui pouca transparência financeira e administrativa e possui capital fechado. Normalmente essas aqui eu posso incluir nessa família tradicional justamente aquele mercadinho que normalmente está tudo fechado ali, fica na mão de poucos ali, não existe essa transparência, mas é até a questão de decisões administrativas partem puramente da família. Família híbrida, na qual a família detém o controle, mas a participação na gestão de profissionais não pertencentes à família e o capital é aberto. Podemos dizer que algo como um grande supermercado que tem ali algo que é da família, mas acaba pegando capital externo, ele acaba pegando esse capital externo para incluir ali novos donos, ou seja, não é puramente da família, então a participação, existe participação, a maior participação da empresa é da família sim, mas eles não podem tomar a decisão unicamente sozinhos, porque existem outros interessados naquele negócio. E por fim, a empresa com influência familiar, a maioria das ações está em poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da gestão cotidiana, mantém uma influência estratégica através de participação acionária significativa. Toda empresa familiar precisa passar por processo de profissionalização, pois sem gestores profissionais na área administrativa, sejam eles membros da família fundadora ou não, a empresa está fadada ao fracasso. Nesse último caso aqui, a influência familiar, normalmente são aquelas pessoas que meio que saíram da parte administrativa. Eles têm ali o nome da empresa, ainda é o nome da família, eles ainda têm ali principalmente ações dentro daquela empresa, mas eles não tem a tomativa, eles não tomam decisões estratégicas ali dentro daquela empresa, eles têm ali ações, são donos ainda de grande parte, talvez até a maior parte, mas eles não tomam isso, eles simplesmente se afastaram de tais negócios. é preciso ressaltar que o primeiro passo para uma empresa familiar tornar-se profissional, não seria simplesmente a contratação de administradores ou gestores que não pertençam à família, o principal é a mudança de atitude que a empresa assume, buscando a profissionalização, as decisões estratégicas e a mudança na cultura com novos valores, atitudes, crenças e comportamento de seus funcionários e gestores, ou seja, buscar conhecimento, como gerir um negócio, não importando se as pessoas que estão ali sobre o comando são parte da família, mas é tratar aquilo como uma empresa, uma empresa séria, não podendo tomar decisões, ah, eu vou fazer isso porque isso será melhor para a minha família, será melhor para um membro da família ou simplesmente porque eu quero, não, as decisões têm que vir de forma profissional, elas têm que ser decisões administrativas através de decisão de negócio, decisão estratégica, esse processo de profissionalização dentro de uma empresa familiar exige cuidados redobrados quando comparado às empresas que não possuem esta característica, pois nessa organização há fortes laços de relacionamento entre os sócios familiares e herdeiros e aí se torna muito mais difícil para um dono de uma empresa familiar ele colocar freio em alguns gestores porque são da família, imagine só, o pai é dono da família, é o dono da empresa e um dos administradores ali, é o filho seu, é um neto, como é que ele vai dizer, ó, você está errado, está demitido, como é que demite o próprio filho? muito difícil de acontecer e aí por esse motivo se torna mais difícil essa relação laços estes são culturais, históricos, consanguíneos e quando mal orientados podem ocasionar problemas na sucessão, na hierarquia e até mesmo causar desconfiança e conflitos entre familiares dentro e fora da empresa. a gente vê isso aí como um pai tem vários filhos e aí ele dá uma certa direção, uma parte principal, a gestão principal de suas fábricas para um filho e aí gera esse ciúme porque ele tem direito sobre isso se fosse uma empresa à parte poderia gerar isso mas não haveria discussão porque simplesmente a pessoa pegou aquela vaga não porque foi indicado porque é filho mas foi indicado aquela posição simplesmente por mérito normalmente por mérito Casilas, Vasques e Dias comentam que o sucesso de uma boa profissionalização da gestão em uma empresa familiar passa pela certeza de que os dirigentes possuem habilidades e competências suficientes para desenvolver suas funções empresariais então o mínimo que se pede para quem está numa empresa quem está a trabalhar quem está a gerir uma empresa é que ele tenha as habilidades empresariais ele saiba o que está fazendo e aí esse que é o problema o pai coloca o filho para gerir um negócio e o filho nunca trabalhou com aquilo não tem curso nenhum nem uma especialização em cima daquilo e está lá simplesmente porque é filho do dono isso não é bom para a empresa isso acaba causando um fracasso para a empresa é uma decisão errônea parte daí a necessidade dos familiares engajados na empresa buscarem constantemente sua profissionalização um alto grau de conhecimento e competência então se caso algum de vocês que estão aí escutar tem uma empresa fazem parte de uma empresa familiar seja uma empresa pequena é um mercadinho é um bar uma farinhada fazendo farinha é um pequeno agricultor se vocês fazem parte dessa pequena desse pequeno negócio dessa pequena empresa vocês tem que buscar sempre o conhecimento vocês tem que aumentar o seu nível de conhecimento aumentar o seu nível de profissionalização então vocês estando aí agora assistindo essas aulas vocês estão justamente em busca disso melhorar será que vocês que estão fazendo parte justamente dessa esse ponto aí de empresa familiar será que com isso com esse conhecimento você não pode melhorar vamos pensar você que tem um mercadinho você que tem aquela farmácia a farmácia da família está lá você a renda principal vem justamente dessa farmácia que tem ali na sua casa é uma empresa é uma empresa familiar e você o que você pode agregar a isso bem eu estou no mundo da informática eu acho que a gente vai poder começar a fazer algumas vendas através utilizando as tecnologias vou criar um site aqui para a minha para a nossa farmácia para atendimento vou criar aqui um feedback aqui um site que vai ter o feedback para incluir o nosso cliente aumentar o nível aqui da nossa empresa então tudo isso é justamente a busca pelo conhecimento e a tal aumentando seu nível de competência o novo modelo de organização produtiva e empresarial caracteriza-se por possuir maiores graus de flexibilidade organizacional e capacidade de inovação o detalhe é que em uma empresa familiar os objetivos são a propriedade ou controle sobre a empresa normalmente é isso é quem controla a empresa quem manda no que o poder que a família exerce sobre a empresa as decisões para serem tomadas dependem de membros da empresa ou no caso do seu criador a intenção de transferir a empresa a futuras gerações normalmente o fundador tem essa ideia de futuramente isso aqui meus filhos vão herdar eles vão continuar esse meu negócio será que eles querem realmente será que todos eles querem e se é mais de um filho o filho que quer os outros que não querem seguir aquilo dali vão querer uma parte naquilo tudo em todos os lucros mesmo não estando dentro daquela empresa então tudo isso gera essa rivalia toda essa essa briga pode fazer que a empresa não não consiga sobreviver a essa transição para que seja implementado um sistema de gestão empresarial com o mínimo de risco faz-se necessário pensar em um planejamento estratégico empresarial e aí vem justamente o planejamento estratégico não é simplesmente pensar no que vai acontecer com aquela empresa dentro de alguns dias meses mas até mesmo pensar em coisa em faça de anos como essa empresa é para ser transferida para os herdeiros então até isso tem que ser visto essa transição então um pai que tenha ali fundado uma empresa e ele quer que seus filhos trabalhem com isso sigam esse caminho ele deve estar ali preparar os filhos para isso com a educação seja o que for ou seja mais preparados para que eles assumam tal coisa e não simplesmente fez 18 anos meu filho fez 18 anos e ele vai assumir aqui o cargo de gerente nunca fez nada na vida nunca nem entrou dentro daquela empresa para ver alguma coisa e ali ele assume essa posição então esse tipo de planejamento o tal planejamento estratégico empresarial é em uma empresa familiar vem se tornando cada vez mais importante porque visa a longevidade da empresa e da família que o administra segundo Freitas e Bart existem três principais itens críticos estratégicos a tecnologia ainda mais agora em tempos que estamos onde para sobreviver não importa o tipo de negócio a gente viu lá no agronegócio na última aula a gente desmistificou a questão que o agronegócio não tem nada a ver com tecnologia a gente percebe que ele tem tudo a ver com tecnologia então a tecnologia que é vista como uma capacidade de atualização tecnológica e seu desenvolvimento ou seja a empresa perceber os tempos que está como o tempo como hoje o mercado funciona e conseguir evoluir exemplo eu não dei o exemplo sobre a farmacinha tem uma farmácia lá em casa ela vai evoluir você pode criar um site você pode criar vendas online então tudo isso é você utilizando de tecnologia para evoluir até mesmo você criando um grupo de whatsapp para essa farmacinha isso é usar a tal tecnologia o capital que é visto como a demanda de capital para o crescimento ou para os investimentos da empresa esse capital o que é gerado ali tem que ser visto como investimento tem que ser visto como parte do futuro investimento então você tem que separar realmente os ganhos por isso que é sempre dito que devemos manter salários mesmo para membros familiares ali está trabalhando então você merece um salário a sua recompensa porque ali aquele capital o capital gerado ali o capital usado dentro daquela empresa ele tem que ser fazer parte dos investimentos dessa empresa ele tem que fazer parte da vida aquela empresa ela precisa desse capital para sobreviver a gente não pode sugar retirar tudo dela a necessidade de pessoas para uma administração competente olha só não é só administrar administração competente então isso depende do profissionalismo depende destas pessoas estarem ali mesmo fazendo parte da família eles tem que estar ali com conhecimento para poder assim fazer com que a empresa evolua a empresa familiar e o desenvolvimento regional no Brasil deve ser implantado um programa de desenvolvimento regional que possa propiciar condições para a eliminação da pobreza em todas as regiões mas em especial nas regiões mais pobres isso é um projeto de governo é preciso a participação de uma parcela significativa da população no mercado de consumo e principalmente de trabalho o que consequentemente ocasionará a redução das desigualdades de renda então até mesmo os governantes investirem em essas pequenas empresas empresas familiares que fazem parte de 80% de todas as empresas do mundo investir nisso é justamente uma luta para acabar com a pobreza diminuir a pobreza neste contexto atuam as universidades poderes públicos sejam eles prefeituras governo de estado os centros de pesquisa dentre outros eles tem o papel de estimular as inovações reduzir os custos de produção das empresas locais e principalmente estimular sua atuação nos mercados interno e externo isso independente do tamanho dessa empresa familiar então eles ela sempre cada uma dessas instituições tenta estar ali junto para auxiliar nesse desenvolvimento quando a gente fala de universidade quando a gente fala de centros de pesquisa então até mesmo essa farmácia esse mercadinho do bairro ele tem que ter ali esse auxílio tá e o SEBRAE aula anterior mostrei a gente já vem mostrando vários trabalhos sobre o SEBRAE mas o SEBRAE é um dos pontos principais dessas instituições que auxilia justamente essas pequenas empresas até o pequeno desenvolvedor então ali justamente com cursos cursos conhecimento e esse conhecimento gerado ali adquirido por essas pessoas fazem com que essa empresa consiga sobreviver e possivelmente evoluir Souza 2009 diz que a teoria do crescimento endógeno similarmente a teoria dos polos afirma que a região tem dentro de si as fontes de seu próprio crescimento é o meio que cria as condições para a atração de capitais de outras áreas e isso se torna ainda mais importante em tempos de globalização a ação cooperativa desses agentes contribui com a formação do capital ao gerar economias externas e de escala reduzindo os custos de transação e criando condições para a atração de empresas de maior porte gente o que é falado por Souza essa tal teoria do crescimento endógeno é justamente o seguinte o mundo está cada dia mais globalizado mais interligado mas antes disso tudo cada área cada cidadezinha tinha ali o seu próprio mercado muitas vezes assim pode dizer até mesmo a própria moeda a própria vivência ela não necessita não necessita tem ali é claro uma melhoria na qualidade de vida com a ligação com outras cidades com outras áreas mas somente aquela pequena área ela já tem a sua própria vivência ela já consegue sobreviver somente com os recursos que tem ali e aí é justamente essa a teoria do crescimento endógeno que se uma área consegue sobreviver somente por ela ela deve fazer isso de forma administrativa ela tem que entender isso que ela tem condições ela tem os próprios capitais sem necessitar de outras e as outras áreas essa essa contribuição essa ligação com essas áreas externas com a economia externa só tende a fazer com que ela aumente com que ela melhore então o que é dito é que a sua cidade por mais que você olhe para a sua cidade diga assim não minha cidade ela não é evoluída ela é pobrezinha tal mas ela tem os próprios recursos de sobrevivência por mais que você diga que ela não é essa evolução toda comparada com outras mas ela tem ali a sua própria vivência e quando se faz a ligação da sua da rede de negócios com outras cidades é justamente para que ela possa se engrandecer muito mais mas ela conseguiria sobreviver sozinha ela só tem que trazer ela tem que fazer essas ligações justamente para poder aumentar o seu nível a região em que as empresas familiares se inserem influencia naturalmente as tecnologias e modelos de sustentabilidade que desenvolvem e empregam portanto as inovações destas empresas na localidade também constituem uma fonte de crescimento ou não para a região essa interação empresa local cumpre o papel de aumentar e complementar a capacidade de aprendizado tecnológico e sustentável da organização e serviço como um todo ou seja vamos pensar que em uma cidade na sua cidade aí você deve ver pequenas empresas você deve ver pequenos negócios bares mercadinhos farmácias vocês devem ver esses pequenos ali tem um sapateiro então são pequenos negócios são empresas do tipo familiar e aí a gente tem que ver tudo isso essa união desses vários pequenos meios desses pequenos sistemas será que isso tudo faz com que a minha cidade como um todo ela consiga crescer e sobreviver e a resposta é sim cada um desse até o pequeno sapateiro aquele pipoqueiro que fica na frente da igrejinha todos esses esses pequenos negócios é eles que unidos que fazem gerar a riqueza da sua cidade e trazer essa união com outras cidades fazer essa ligação com outras cidades só faz ela evoluir faz com que aquele pipoqueiro ele tenha uma máquina digamos uma máquina de fazer um carrinho de pipoca mais evoluído que ele tenha novos clientes com a chegada de turistas então você tem que entender o seguinte eu quero que vocês percebam o seguinte o negócio existente ali conseguiria sobreviver mas as ligações que normalmente a gente acha que é a salvação de tudo ela servirá para aumentar o nível para evoluir esse teu o negócio local em um momento marcado pelo poderio notável das corporações controladas por milhares de acionistas anônimos em toda parte o peso econômico das companhias controladas pelas famílias não perdeu o vigor e permaneceu extraordinariamente elevado ali sendo que 70% das empresas familiares ali na Espanha 75% na Inglaterra 80% na Alemanha e no Brasil aqui 90% e desses 90% é principalmente aquelas grandes empresas vocês lembram até quando eu falei do agronegócio o agronegócio em si os grandes latifundiários os donos de fazendas ali são empresas familiares são empresas familiares quando a gente olha aquelas as empresas que atendem o agronegócio Cagio Suzano são empresas justamente empresas iniciadas desse mesmo modo empresa familiar e aqui no Brasil isso é extremamente forte a gente percebe que a maioria delas são do tipo familiar nos Estados Unidos os grupos familiares empregam 62% da força de trabalho respondem por 64% do BIP e movimentam dois terços da bolsa de Nova York vocês percebem que apesar de ser menor do que em outros mas lá nos Estados Unidos a gente vê ainda grandes figuras que tem ali em si dono de empresa e essa empresa está rodeada está ali cresceu ao redor desse ser um exemplo disso são é o caso do ex-presidente dos Estados Unidos o Donald Trump que tem ali em sua empresa é uma empresa do tipo familiar toda rodeada ou seja tudo que ele construção tudo que ele tem é nessa empresa e é empresa do tipo familiar onde está ali ligada ali parentes a mulher a filha todos eles ali ligados mas que ele ainda é o maior ali digamos assim quem toma as decisões apesar da sua alta idade mas que toma a maioria das decisões ali a ação de empresas familiares na região formação e qualificação de profissionais através da promoção de cursos de especialização ou incentivo da participação dos funcionários nestes cursos participação de feiras para exposição de seus produtos e serviços geração de empregos e renda para as famílias da região valorização de empresas e fornecedores locais ou regionais dependendo da região onde estão inseridas então a gente vê que existe até no contexto do governo no contexto de instituições faculdades essa ajuda esse auxílio no desenvolvimento das empresas familiares até mesmo nessa questão de exposições a questão de feiras imagino que talvez na cidade de vocês em cada uma cidade de vocês tenha sempre aquela feira do bode feira do caprino feira da uva então sempre tem uma feira um evento que acontece de tempos em tempos e esse evento que acontece de tempo em tempos você pode perceber que normalmente ele foi desenvolvido ou pela prefeitura ou por alguma instituição de ensino ou até mesmo pelo sebrae não é normalmente criado pelas empresas não é os pequenos empreendedores ali que se reúnem e fazem isso mas que normalmente tem esse tipo de evento através justamente da junção através da organização que vem da prefeitura que vem desses casos e isso faz a evolução olha aí Dom Inocêncio está falando aqui aqui em minha cidade tem a feira do bode todo mês perfeito justamente e isso eu tenho certeza que é uma vitrine eu tenho certeza que a sua cidade ela acaba sendo conhecida e esse tipo de evento uma feira como essa chama turistas que vem de outra cidade só participar de um evento como esse tem ali depois da exposição leilão chega no final do dia ainda tem aquele forrozinho pé de serra ali que chama os turistas que vem de outra cidade ali para participar tenha certeza disso turminha chegou o momento dos nossos três minutinhos para a gente tomar aquela água para a gente dar um descanso na voz e a gente já retorna